A van do Cine Municipal de Cuiabá, o Cine da Gente, que circula pelos bairros da capital, levando oportunidades de trabalho, já retomou suas atividades. Eu estou aqui com o diretor do Cine Municipal, que vai falar com a gente sobre esse assunto. Diretor, qual é a programação do Cine da Gente para esta semana? É isso mesmo, a gente já retornou os trabalhos, a semana passada foi muito produtiva, no Jardim Santo Inês, e essa semana a gente vai estar no Jardim Florianópolis. Então, dia 25, dia 26, dia 27, a van do Cine da Gente vai estar presente no bairro, na região ali, a partir das 9, com uma hora de intervalo, e até as 16 horas. E quais são as vagas de trabalho disponíveis aí para a população? Hoje a gente está com mais de 500 vagas disponíveis, tanto no Cine Fixo, que é no Choque Popular, e no Cochipó. E a gente vai estar apresentando essas vagas também no Jardim Florianópolis. Então, essas vagas também vão estar disponíveis lá, para toda a população da região, inclusive algumas vagas que já foram captadas lá no bairro, para aquele morador que se sinta com necessidade de trabalhar no bairro. Então, isso é um trabalho novo que a gente vem realizando, e dando bastante resultado. O que a população deve levar, né? Quando for no Cine Municipal, ou também no Cine da Gente? Levar os documentos pessoais, comprovando de residência, hoje a carteira digital, ela não precisa ter em mãos a física. Então, só os documentos, a RG, CPF, e o comprovando de residência. E se tiver um currículo, senão a gente faz na hora também. Obrigada pelas suas informações, e para mais detalhes, é só você dar um play na notícia. E aí E aí E aí E aí E aí